Olha o vestiário, o vestiário tá pago. Trail Power? Não, tá bom. Eu não tô arriscando passe muito longo. Eu quero acertar passe mid. Mid, ó. Mid de Herai. Eu quero acertar passe mid, já tô feliz. Antes de você continuar esse vídeo, eu tenho que te avisar que a 1xBet é a patrocinadora oficial do canal. A 1xBet está pelo mundo inteiro e patrocina também o gigante Barcelona. Você sabe que a 1xBet é extremamente confiável pra você depositar e também retirar o seu dinheiro. Se você for maior de 18 anos, faça o seu cadastro com o meu código que tá passando aqui, ó. E faça o seu primeiro depósito pra ganhar 100% de bônus de volta de até 1560 reais. Então, nesse final de semana, rodada cheia do Brasileirão. Vários jogos vão acontecer pra você fazer a sua fézinha dentro da 1xBet. Se você fizer o seu cadastro com o meu código no primeiro link da descrição e do primeiro link também do comentário fixado, vai lá pra ganhar até 100% de bônus. Valeu? Vambora. Os guerreiros de Seattle chegaram. Vambora. 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 Primeiro passo pra touch down, hein? Primeiro passo pra touch down. Quem votou em sim. Oi. Calma, pô. Calma. Calma! Calma, pô! Calma, pô! Fletcher, tô com o fumble, muita coisa! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Oi! Ui, quase! Era lá no Tyler Lockett, só que eu não ia ter tempo, meu. Ele tava... não ia dar tempo, não, mano. De jogar essa bola lá, não. Tá ligado? Fecha muito rápido em cima de mim os caras, mano. Ah, os caras não acertaram o futebol. Ah, mano! Aí é só fazer o touchdown. Aí! Pô, se não acertar o futebol daqui, acabou, né? Ainda dá, rapazes, relaxa. Ainda dá, rapazes, relaxa. Ainda dá. Era pra ter parado, né? Eu confiei no passe de movimento. Não sei porquê. Confiei. Não sei porquê que eu confiei. Ainda dá aqui, rapazes. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Vamos, Walker! Vamos, Walker! Legal demais, Walker. Tá bom, tá bom. Estamos no jogo, pô. Kendrick Lamarley. Kendrick Lamarley. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Vamos, D.K. Vamos, D.K. Existe o mundo ainda. Vou botar o mecanismo. É só apertar a botão pra fazer o passe sim, mano. No geral, sim. É só escolher quem pegar a bola. É... Basta escolher. Basta escolher. Basta escolher. Ah, é muito... Muito lá no fundo. Era mais aqui na frente. Tá bom, meu caralho. É que tu... Não. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. o Eden tá ao Pro na verdade né 75 de over 13 passos completados dois touch-downs tá bom tá bom tá bom é isso né é agora é sério agora é sério e o de carro Bora 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 agora é sério de casa e vamos de cá nega trocou não legal de cá de cá de cá ele entrega de qualquer forma né a oi meu chão agora tá bom valeu 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 de primeira em primeira de primeira que eu te encola a cair a manhã e o time em e e E aí Eu vou evitar a quantidade dos caras. Lembrando em casa, veja a nossa torcida. Porra! Lembrando que tá no All Pro, né? Não tá fácil. Me derrubaram aqui! Mais fumble! Vambora! 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 Vamo! Vamo! Boa, Walker! Legal, Walker! Tá bom, valeu, valeu! Perfeito, Walker! Não, a gente não pode perder o controle desse jogo. A gente tem que voltar pro jogo agora. Entrar no jogo, no caso, né? Vai embora, Walker! Legal, legal, Walker! Legal, Walker! Vamo prestar atenção, rapaziada. Vambora! Legal! Vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Qual ponto agora? Legal! Legal, Walker! Legal! Legal, legal, legal Vamos, tô deixando a gente sonhar Me derrubaram aqui Boa já, tá bom, tá bom, vai Talvez tenha sido um pouco tarde, né Eu comecei o jogo muito abalado, mano É minha defesa, beleza Legal, legal, Lockheed Vamos, Lockheed Ai, quarta pra um, mano Fizou fora, mano Ai, pisou fora Acho que era pra jogada rápida Oi, meu chapa Moleque, nota F, filho Isso não, mas tem que ter mais um jogo Tem que ter mais um jogo Tem que ter mais um jogo Isso não pode ser a sua ideia Isso não pode ser a sua ideia É muito difícil